Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Build Battle Junto com o Moço Mike Fala galera, como é o Moço Mike, junto com o Jadon aqui E aí galera, beleza? Que bom dia a ver? E galera, no vídeo de hoje tivemos aí dois temas bem legais no Build Battle Um dos temas foi anime, o outro tema foi comida, os temas ficaram bem legais E eu já quero dizer uma coisa galera, eu não sei de anime, esse é o título do vídeo praticamente né Porque eu não entendo quase nada, vejam o vídeo porque ficou uma conversa bem legal e bem engraçada né Mike Isso mesmo galera, então deixa o joinha por causa que você goste de Buildão E bora pro vídeo Bora aí, a mão chega a tremer Começou então galera, o nosso tema é anime e ferrou Ferrou, porque meu conhecimento de anime é tão vasto como eu conheço de física quântica Esse dia tá conversando com o Peck, confundiu o Pikachu com o Goku galera Mas ó, eu vou fazer um personagem que eu adoro bastante, eu vou fazer o Naruto Meu Deus, tô com medo Eu vou fazer o Naruto que eu já tô olhando aqui na internet como que faz o Naruto Porque eu tive que olhar na galera, vou ter que ser sincero com vocês rapidão aqui E eu vou fazer o Naruto mano, tô meio que sei não E eu vou fazer o Naruto, vamos zoar aqui né Eu tô fazendo, eu tô fazendo o Sasuke Certo Ok, então vamos ver então, vamos lá, eu tô fazendo anime Eu vou fazer o Jake Peraí, se não me engano, esse personagem que a gente tá fazendo aqui agora galera, só pra explicar pra vocês É do universo do Dragon Ball, então, são caras que a gente curte bastante Que vocês curtem bastante Isso aqui foi uma piada, vocês não estão acostumando, tá galera Esse cara foi o Naruto Dragon Ball, eu espero que vocês tenham tecido uma piada, tá galera O One Piece, eu não sei, tô brincando, não, foi piada, foi piada mesmo O nível de conhecimento do Peck de anime é o mesmo do meu de matemática Isso aqui é 16 Ferrou então Mais 5x7 5x7, caraca, eu tô aí, 35 Tá esperto é garoto, hein Você é bom mesmo, hein Calculadora humana, filho Não, não, como é que ela quer ir lá Que cara, só o bichão mesmo, hein, doido Não, não é esse É que fica fazendo uma batalhada com o menino Bom, eu não sei, só sei o que eu tô fazendo Naruto aqui galera Basado numa imagem que eu vi na internet Não uma imagem na internet, eu já vou dizer logo de cara pra vocês Ahn, do Gurgão, foi uma imagem que eu vi tipo do Naruto mesmo no anime desenhado aqui, né Sim, eu também Ai caraca Porque se não a galera começa a falar que eu copiei, sabe Mike, daí dá ruim, né Dá ruim, eu fiz uma besteira aqui, nossa, hein, não me dá tempo de tirar o meu Sasuke, hein Nossa galera, meu Naruto tá ficando parecido, hein, tá ficando parecido, né Na verdade eu não sei se tá ficando parecido porque eu não conheço direito, mas enfim, vamos torcer Mas é que tá, eu quero perguntar pra vocês, qual é o anime de vocês que vocês mais gostam O meu é One Piece, e o seu? Bom, eu prefiro Tom & Jerry, gosto bastante Tô brincando, eu sei que não é anime Senão a galera dá voador em mim, hein É brincadeira Eu não tenho um anime favorito, mas não tenho É porque eu não acho também nenhum, tá Não é E qual é o seu também, qual é o seu? Eu tenho vários animes preferidos Eu não sei lá, eu gosto de vários Um anime que eu assisti desde a infância foi Naruto Naruto eu assisti 12 anos, tinha ido no colégio Cara, Naruto, 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 eu assisti Naruto Eu acompanhei até o Naruto acabar Eu acompanhei Hunter vs Hunter também, que eu gostei muito Tipo, eu sou um cara que assiste muito anime, que eu não tenho pra assistir sério Mas eu comecei, achei que eles começaram a dispersar demais no final, hein Não, os files mesmo, né, ferram muito a série, tá Mas isso Eu sei, perto que esse anime preferido é Tom & Jerry Claro que é Tom & Jerry Não, eu tô brincando Eu vou falar uma coisa de sério, hein Eu prefiro assistir anime do que séries, hein Ah, eu já sou o contrário, hein Eu sou mais fã de séries, hein Não que eu não consigo gostar de anime, mas eu não consigo me prender por muito tempo, entendeu Eu sou muito fã não É o mesmo assunto, só que eu não consigo assistir um seriado com gente humana Eu quero ver desenhinho Com gente humana Olha aí galera, o JV não é social, hein Resolveu aí Gente animada, entendeu Galera, tipo, eu não gosto muito de séries, né Porque quando eu fazia o terceiro ano, o terceiro sério lá era muito difícil, né É, o JV, por que a gente tá conversando com o Mike agora, nesse exato momento? Eu quero saber Ué, você tá falando que eu tento fazer um piado aí do Naruto aí Isso aí Fiz a piada também Meu Naruto ficou legal, hein Meu Naruto ficou muito legal, hein Pera aí, o Naruto tem realmente uns negocinho de gatinho? Tem, tem, tem De gatinho, né Raposo, né É bom, é bom, né galera Ó galera, então Eu já vou dizer uma coisa pra vocês Galera, se preparem pra no base Então se vocês são fãs de animes Lembrem que tudo que eu falar Vocês pegam, jogam no lixo e botam fogo, ok Porque eu vou falar coisa aqui Que vocês vão botar Vou falar assim Mãe, pelo amor de Deus Porque pega um facão que eu não vou aguentar não Vou ter que matar meu computador Ô, mas se bem que eu pegue, galera O conhecimento dele de animes, hein Desculpem E não é brincando não, galera Eu realmente não conheço Obviamente eu sei que Naruto faz parte do Naruto Vamos falar assim Mas O meu conhecimento realmente é pifio Olha que bom, é pra falar bonito E eu tô terminando aqui Meu Naruto que ficou bem legal Eu acho que tá Será que o Naruto tem olho azul, né Eu sei, eu sei, eu tô vendo a imagem aqui Tô vendo a imagem Tive que só confirmar aqui Fui, eu sei tudo de Naruto Eu gosto muito da Naruto também Eu não gosto tanto mais Deixa eu ver Eu faço É melhor fazer isso aqui E daí eu faço com a cor do ink Sack, galera Daí fica branco e preto E daí eu faço o rabicózinho dele O Naruto, ele tem aquele olho, né Isso aqui eu não vou conseguir fazer Aqui, ó Aqui, galera, ó Ficou legal, hein Eu acho que ficou da hora Isso aqui não Galera, agora é uma questão Complicada Eu acho que assim ficou melhor, né, pessoal Eu acho que assim ficou bem melhor Ahn Vai dar pra fazer a boca dele Não vai dar tempo, galera Mas vamos tentar aqui Da maneira mais rápida possível Ahn Meu Deus Não vai dar tempo Não vai dar tempo Esse meu tá ruim O meu tá ruim Eu não selecionei o negócio Ah, não deu tempo Não deu tempo Mas eu fiz o meu Naruto Que ficou... Eu fico legal, hein O meu ficou horrível O meu ficou horrível O meu ficou horrível Eita Oh, oh O seu Naruto O seu Naruto ficou parecido, hein O Sasuke Ah, eu vou dar um good, Mike O seu Naruto ficou legal, hein Mas é que tá Parece o Fuku Impossível Tá tudo laranja Não é que eu ia arrumar ele ainda Eu demorei muito ver o Sasuke Peraí, o cara falou no anime Isso não é anime, não Death Note Oh, o cara fez Death Note, hein Eu conheço Death Note Que eu já ouvi falar Eu vou dar um epic Não, eu vou dar um good Não ficou tão bom, assim Vou dar um good Porque ele só fez o livro, hein Olha, oa, oa Isso aqui em cima, Otavê É o Ginkidama Otavê, a roupa do Goku não é cinza Eu juro que você, Otavê Eu vou dar um good Eu vou dar um good Que eu gostaria do Ginkidama Ele trocou de roupa Meu Deus Existe um anime assim, galera Vamos pensar É, então Ei, galera Esse anime eu não conheço não, hein Então, é Sete anões Se você não conhece, você dá um pouco Eu vou dar um pouco Eu, se eu não conheço, né, galera Se o Mike não conhece, imagina eu, né Olha o meu, galera Boa Oh, o Pack The Epic, hein Ficou bom, hein Ficou bom, hein Ficou bom, hein Ficou bom Ficou bom? Deixa eu escrever pra galera que não sabe Pra galera que entende anime, ó Legendary, Legendary Mudei o épico Qual o sobrenome dele, Pack? É, oito Ah, eu vi o Legendary Nossa, você não mostra Chegou até bugar pra ir pra cima, hein, galera Gosto do meu Naruto, hein Mas é que tá aí Eu olhei num desenho do Naruto, hein Não, né, então Não, tem cara fuma Ah, mano, é aquele anime, o Super Poop Grande anime Eu acho que o Gilberto aqui Espera aí, vamos ver Esse aqui é o Anime Boy É, eu conheço o Anime Boy, galera Eu conheço o Anime Boy, hein Sou fã da... Eu vejo ele de Jujutsin Não é aquele Astro Boy, não? Eu ganhei! Nossa, galera Eu ganhei Eu fiz o Naruto que foi legal, hein Ficou bem legal, hein Ficou bom, hein Ficou bom, bom, bom Ficou da hora, né Ficou da hora E vamos pro próximo tema, galera Que esse próximo tema Eu acho que vai ser legal, hein Bora lá, então? Vai ser bom, vai ser bom, bora Então, galera Nosso próximo tema aqui Foi comida Agora acho que fica mais fácil Aquele cara Não entendo nada de comida também Tô brincando Eu entendo sim, galera E esse aí Eu sei que o JV também é profissional, hein Todo mundo aqui é profissional, hein Ah, galera Eu sou profissional nesse tema aí, hein Masterchef também Eu sei fazer tapioca Galera, eu também sei, hein Galera Quem viu aqueles vlogs de viagem É muito tempo atrás Quando o Mike e o JV vieram aqui em casa Fic, sabe que eu sei fazer a tapioca Não sei Melhor tapioca da região Olha, seus gatos estão voltando, hein Não sei de nada não, hein É verdade, hein Vamos lá, então Eu vou fazer aqui um prato com comida Fazer um arroz e um feijão Vamos ver se vai dar certo A americana não sabe nem que é feijão Nem que é arroz Mas enfim Vamos ter Não sabe Ah, é meio que sabe tanto se não, hein Sabe, mas lá Essas comidas de arroz e feijão São muito caras, entendeu Só quem come mesmo Eu acho que não é caro, hein Eu acho que a galera dos Estados Unidos mesmo Elas realmente comem aquela comida fast food e tal Porque eles acham é rápido Você já morou lá, Peck? Eu já moro em lá Eu já moro lá, inclusive Galera, eu tô aqui nos Estados Unidos aqui, ó Igual a rua, então, pessoal É porque eu morei lá e tal Você morou lá? A gente pode se encontrar aqui Você morou lá? A gente pode se encontrar aqui Ô, você me perdoa? Sim, galera O JV foi muito barulho na noite Meu vizinho aqui nos Estados Unidos aqui Galera, mas eu nunca fui pros Estados Unidos Nunca fui pro exterior e tudo mais Enfim Mas peraí Vamos fazer uma pergunta Qual é o prato de comida que vocês mais gostam? Essa é uma pergunta legal Ah Picanha, picanha, picanha Picanha, ok Isso não é um prato de comida Enfim, é Galera, eu vou dizer o que tá acontecendo aqui agora Agora são 6 e 17 da manhã A gente tá conversando de comida Imagina a fome Ô, galera Ô, imagina a fome Isso aqui, galera Pra vocês não tão percebendo É o arroz Se eu tenho que explicar o que é Já é um sinal, né, galera Já é um sinal Ó, meu prato de comida Acho que é lasanha ou carne assada Eu de vocês Bom, eu gosto muito de estrogonofe Mas muito mesmo E lasanha também Mas lasanha Comi estrogonofe hoje, hein, querido De nada, né? Ah, nem, não fiquei triste, hein? Ô, eu não sei como fazer comida, hein? Sinceramente mesmo, hein? Não, para fazer comida, Falo Hum, rapaz Eu vou ter que fazer frutas, galera Porque frutas são É muito mais fácil fazer fruta Comida Eu me enrolo, hein? Vou ser sincero com vocês, hein? Não sei se vocês enrolam também Eu não enrola, hein? Enrola sim, então vou enrolar Não enrola, não Não sou o cordão Meu Deus do céu, hein? Os caras passam, hein? Ah, ué São esses momentos na minha vida, já tá vendo? Que me fazem pensar Será que vale a pena todo esse esforço? Sim Bom, fiz uma maçã aqui Que parece uma maçã Outro tipo de animal Não, outro tipo de alimento Vou fazer uma melancia aqui também Sei lá, não vai dar muito espaço Mas enfim, vamos fazer uma melancia aqui Ô, meu Tá ficando legal, hein? Tá ficando interessante, hein? Isso aqui é a ideia Nossa, galera do mal Galera do mal Vai ser ruim Bom, tô fazendo aqui Ok, daí a gente puxa pra cá E faz um negócio aqui assim Opa, deixa eu quebrar aqui Bom, o meu tá ficando legal Bom, mais ou menos legal Não sei se... Vamos ter que fazer um teste O meu tá ficando muito doido, hein? Não, acho que não tá ficando muito bom aqui, não Deixa eu puxar isso aqui pra cá Dois minutos, galera Infelizmente eu vou dar minha opinião, galera Não vou vencendo esse tema Me perdoem, não vou vencendo esse tema Enfim, fica aí pra vocês aí tentarem Eu sei o que já tá vendo Talvez não seja que nem eu O quê? Você vai ter chance de ganhar nisso aqui? Tem chance, tem chance Tá bom, meu Tem muito bem Ô, meu, tá ficando interessante, hein? Eu tô ficando interessante, hein? Ele tá ficando interessante? Então vamos ver Eu tô curioso pra ver o do Mike, hein? Deixa eu botar aqui, galera Por quê? Você não tá curioso pra ver o Mike? É porque você... Não, não, é porque... Eu tô necessário, né? Você sabe, hein? Ah, nem? É, eu já sei Ô, eu vou ganhar isso aqui, hein? Obrigado a todos aí que botaram esperança em mim Deixa eu ver aqui Botar aqui, botar aqui, aqui Aí, beleza A gente faz um corte aqui E daí bota vermelho aqui Até porque melancia por dentro é vermelha Aqui tem melancia Eu tô fazendo aqui alguns alimentos Fiz um prato e uns alimentos O cara botou melancia e arroz no mesmo prato Eu tô vendo Não, eu não botei Não, eu quebrei o arroz Porque eu vi que tava ficando legal, ué Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui E tem gente que come a mistura inteira, hein? Eu não gosto Mas tem gente que come Arroz com sanduíche Esse aí, galera Esse aí pra mim, ó Pote alicente pra mim Eu não gosto não, hein? Minha melancia ficou parecida, galera Se eu botar o Mike da BG Se eu botar algum evento assim Você ia dar um arroz pro sanduíche pra eles Né? Eu vou ser sincero com vocês, hein? Eu gostei do resultado aqui da minha melancia Enfim, vamos lá Então tem que fechar essa outra parte Que também, caramba Quase esqueci que tem que fechar essa parte O meu eu terminei, galera Só que eu não sei se tá, tipo, tão legal Aí O meu, então O meu eu fiz uma maçã E uma melancia Falta 35 segundos, Mike Eu vou ser sincero, moço Eu não consigo fazer nada melhor do que isso, não Eu posso tentar se chutar Fazer uma banana aí, enfim Mas não vai dar certo, não Ficou bom o meu, hein? Que coisa que eu posso fazer aqui no meu Pra alterar Deixa eu vir aqui e fazer isso aqui Deixa eu já puxo aqui Daí eu puxo aqui, aqui, aqui Faço aqui assim, galera Já pego aqui Fiz uma banana Não parece muito bem uma banana, não Mas enfim Parece um pouco uma banana, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros com nós mesmos aqui Pronto, terminei o meu Terminei o meu O meu ficou Ah, ficou interessante, hein, galera Hum, a minha banana do outro dia Tava melhor, hein, galera Mas enfim Vamos ver, então Vamos começar a botar Vamos ver, então O que comida a galera fez O que que isso aqui, já tá vendo? Ah, o pai, né? É você comendo um bolo? Não, não É o bolo me comendo, é isso Eu gostei, hein? Não, mas eu gostei, hein? Eu vou dar um good, hein, galera Já sabe, eu gostei, hein? Ficou melhor que o meu, hein? Ah, hum, eu gostei, hein? Essa banana aqui Nossa, você não tem desse tamanho não, hein, Max? Você não tem desse tamanho não Não, mas vocês gostaram do detalhe da melancê aqui dentro? Eu gostei, hein? Eu gostei dessa banana, me perdoe, hein? Ah, não, ficou realmente... Meu Deus, isso aqui? Que que isso? Que autoranjona? Que isso? Que que é isso? Isso é um triturador? Ah, galera, não sei o que que é isso, não vou dar um pulpo, hein? Eu vou dar um ok, porque, enfim, talvez seja uma fruta que eu não conheça, né? Não, mas eu tinha que conhecer, hein? Ah, isso aqui é um watermelon, ele mandou ali, bom Ah, vou adivinhando Galera, agora minha pergunta, o que que é isso aqui? Maçã, isso aqui é uma... Baunilha? Um paro de salário, eu vou dar um ok Vou dar um pulpo, porque eu não entendi Eu vou dar um ok, eu vou dar um ok, enfim, vocês... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, eu vou... Olha... Ah, não Tá vazio, tá vazio, tá vazio, tá vazio, tá vazio Mas é que tá, ele fez verdade de pizza, hein? Também gostei, hein? Eu tô com o pão, cara, peraí, né? Ah, não, galera, esse é... Ah, vamos ser sincero, hein? Ficou parecido com o cachorro aqui, né? Ah, galera, deu um pão, super pão Não, mas, Mike, é um cachorro... Ah, mas... É um cachorro, quem dá, mano? Não ganhou, não ganhou Eu vou dar um ok, Mike, porque é uma comida, vai, Mike Cachorro aqui, mano Uia! Uia, assim, vou ter que dar um epic, hein? Eu vou ter que dar um epic também, hein? Ficou muito bom esse sanduíche dele, hein? Ele botou aqui o pão, o alface, o ketchup... O pão... Ah, não Ah, não, esse aqui eu vou ter que dar um... Vou dar um okzinho, né? É, um okzinho Bolo é muito caído, hein, galera? Bolo... Ih, JTV, falou do senhor Opa, galera, indireto saída Desculpa aí, até Indireto saída, hein? Bolo é muito caído, hein? Ah, o cara acabou, falou que cakes not food... Ui, no... Esse aqui é melhor que lá, hein? Esse aqui é melhor, porque ele fez... Esse aqui, galera, eu vou ter que dar um legendário, é minha opinião Eu gostei muito do gergelim que ele fez aqui, hein? E eu gostei da batata frita aqui no canto, Mike Esse aqui ganhou, esse aqui ganhou, esse aqui ganhou Esse aqui ganhou, ele zerou, não zerou ainda Bonito Ah, galera, super pouco, hein? Bom, ele teve projeto aqui Maçã mordida, caraca, olha de cima Né, então, então, era bonito se ele tivesse terminado, né? Mas ele não terminou Ah, mas eu dei super pouco, hein? Não, 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 vai que ele tenha terminado, vai que ele tinha mordida Não, não, bom, esse aqui fez uma cenoura Um bacon, olha, eu fiz um bacon, que da hora Eu gostei da cor do bacon, né? Da coisa que ele usou Vou dar um good Ficou bom, ficou bom, ficou bom Olha, melancinha Olha, melhoco do pego, hein? Ficou melhor mesmo, hein? Vou dar um good também, hein? Nossa, a galera tá fazendo muita comida boa aqui, hein? Mas eu acho que é aquele cara do Jorginho, meu, minha opinião Vamos ver Olha, lá vem o cara, lá vem o cara Ô, o Mike, ó, o Mike comendo Comendo, ó, galera, quantos porcentagem aqui é de comida? O dezinho, eu só botei mais Não, é comida, que eu refiro Ah, moço, eu gostei, hein? Mas eu dei um ok, hein? Você me perdoa? Um good, falei errado Ô, esse aqui mereceu, esse aqui mereceu, galera Esse aqui foi a melhor comida que vinha na minha vida, hein? Dá até vontade de comer Eu gostei demais, hein? Eu fiquei em nono, o Mike ficou em terceiro O Jorginho deve ter ficado em quinquedos no sexto É, caraca, ele acertou Eu acertei mesmo, hein? Mas de qualquer jeito, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo aqui de Build Battle Deixem o favorito no vídeo Confiram na descrição do vídeo mais episódios E também o canal do Jorginho, né, Mike? Isso mesmo, galera, então, tchau! Tchau! Tchau!